Ainda sobre a UPA, pacientes afirmam que funcionários abusam do uso do celular no horário de trabalho. Polêmica, hein? Polêmica. Prejudicam o atendimento. Falam até em proibição. Será? Pois não, Fernando? Nessas últimas semanas, os casos de agressão registrados na unidade de pronto atendimento da Via Expressa trouxeram à tona a questão de relacionamento complicado entre pacientes e funcionários. Discussão, desentendimentos e até mesmo a violência física são ocorrências corriqueiras. Na visão dos pacientes, é fácil perceber que os funcionários trabalham sob uma pressão constante. Muitos são servidores que também abusam e deixam a situação ainda mais complicada. Um ouvinte escreveu aqui o programa para revelar uma situação presenciada por ele envolvendo um enfermeiro na UPA Central. Ele disse o seguinte, minha mãe foi até a UPA da Via Expressa para passar por atendimento. E como ela está com anemia profunda, vai praticamente toda semana tomar o Complexo B. O que vejo ali é que tem enfermeiros que não saem do celular em redes sociais e deixam formar grandes filas. Enquanto as pessoas ficam esperando, esses funcionários ficam sentados mexendo no celular. Não adianta nada os médicos agilizarem as consultas e os enfermeiros não fazerem a medicação com a mesma agilidade, porque ficam nesses equipamentos. Eu acho que teria que ser proibido o uso do celular em horário de serviço. Olha, é difícil a gente imaginar a cena. É até difícil da gente tentar visualizar aqui. A fila lá de espera, as pessoas aguardando por um atendimento, e o enfermeiro que poderia dar encaminhamento para isso no celular na frente de todo mundo. Não sejamos hipócritas aqui. O celular está na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente faz uso 24 horas por dia. Tem gente que vai dormir e coloca ali do ladinho para ouvir as notificações. No trabalho também. Agora, isso não pode interferir no seu atendimento, na sua rotina. Nós estamos todos com os celulares aqui, mas não vamos, ao invés de falar aqui, de apresentar a notícia, ficar no celular. Você usa no intervalo ou outro, no momento em que é possível fazer uso. Eu imagino que o enfermeiro também tem essa responsabilidade. Eu até gostaria de ouvir a pessoa, uma das pessoas que nos escreveu, mas infelizmente não conseguimos contato, né? Talvez esteja trabalhando e tal, o telefone caiu na caixa postal. Mas se mais alguém já presenciou cenas assim, num posto de saúde, numa UPA, gostaria de ouvir o seu relato também. É o 99751-3001, porque, olha, é difícil acreditar que nós teríamos funcionários tão desumanos. Porque deixar alguém esperando, enquanto você está ali com contatinhos nas redes sociais, vendo besteira na internet, é inaceitável, né? Olha, Luiz, eu tenho uma visão bem clara de tudo isso. O celular é o último culpado de tudo isso. A culpa é de funcionários que agem, que têm uma má conduta de trabalho e que, por sua vez, são mal geridos e administrados. Cadê o chefe dessa turma? Quem é que passa supervisionando? Quem é que controla? Quais são as regras do departamento? Quais são as regras? Não é verdade? Por outro lado, eu acho que a boa conduta acaba em qualquer lugar. Não interessa se eu trabalho numa área de saúde, se eu trabalho no comércio, se eu sou funcionário público, se eu não sou. Quer dizer, o que eu sou como funcionário, a minha competência como trabalhador e o meu bom senso vai me ditar as regras, vai me fazer saber quando eu posso ou não posso usar o meu aparelho celular. Então, eu acho que o celular não tem culpa nenhuma. O que eu acho, sim, é que nós estamos com pessoas trabalhando de uma maneira... Descompromissadas. Descompromissadas. Descompromissadas, no caso da saúde, negligentes, né? Pessoas que não têm, talvez, uma supervisão tão constante como deveria, né? Pessoas que ditam regras e que chamam a atenção pra essas coisas. Uma vez eu tive... Olha, já não é a primeira vez que você está usando o celular, da próxima vez não será permitido, você vai ser proibido. Enfim, tem que tratar como criança, né? Eu sou contra, a princípio, qualquer proibição. Eu também. Eu sou contra a proibição. Uma vez eu tive um chefe, eu nunca vou me esquecer do que ele disse. Ele disse o seguinte, olha, o funcionário bom é aquele que você vai saber se ele é bom ou não depois que você deu liberdade. Não é controlando. Porque quando você controla demais, até o mau funcionário desempenha o que você espera. Você está controlando. Você cria as regras, cria o caminho e ele vai executando. Você não percebe se ele é bom ou ruim. Porque ele está seguindo estritamente o que você comanda. Agora, você percebe quando o funcionário é bom ou ruim a partir da liberdade que você dá a ele. Porque o bom profissional, com liberdade, ele toca o barco. Ele toca e apresenta o resultado. O mau funcionário, quando você dá liberdade, você dá muita corda, ele se enforca. Você deu liberdade, ele vai tropeçar na primeira esquina e vai cair. Aí você sabe quem é bom, quem é ruim. Com quem você pode contar ou não. Eu sei que isso vale para a iniciativa privada, onde você escolhe quem trabalha com você, você demite de acordo com o interesse da empresa. No setor público, a regra é diferenciada. Tem a estabilidade, o cara está ali por concurso, então você não consegue separar o bom ou o mal, porque o ingresso é universal. Mas eu acho que uma relação muito clara e transparente com o funcionário é necessária. Eu não sou favorável a uma proibição. Você nasceu rapidamente? Não sou favorável a uma proibição, de jeito algum. Fernando? Eu acho que esse tipo de situação merece bom senso. Por exemplo, o jornal está no ar aqui desde as sete horas. Eu acho que eu já mexi no meu celular pelo menos umas dez. Ou seja, o jornal continua no ar. O que eu acho que é ruim, no campo da saúde, eu acho que ele é mais nevrálgico, porque você está convivendo com pessoas que primeiro já estão numa situação debilitada. Muitas delas estão sofrendo, estão sentindo dor. Você imagina a cena. Eu acho que é questão de sensibilidade, Luiz. A pessoa está lá esperando, muitas vezes com dor, sofrendo e a pessoa está lá no Facebook, estando risada por alguma coisa. Imagina a iniciativa privada. É muito ruim isso. Eu acho que é uma questão de bom senso. Eu acho que a proibição também não vai resolver. De jeito algum. A pessoa precisa ter, sabe, a noção daquilo que está fazendo. Bom senso, bom senso. Você já chegou num, por exemplo, num caixa de banco, um banco particular, e alguém estivesse deixando de atender a fila porque está de papo no celular? Nunca vi. Ou porque está digitando? Eu também não. Já vi no comércio. Entrar na loja, a pessoa está lá, assim, no celular e não observar que está ali. Já cheguei num caixa para fazer o pagamento do produto. E a pessoa no celular. E a operadora de caixa estava no celular e isso me incomodou. Você é a favor ou contra a proibição? Se está comprometendo, eu sou a favor da proibição. Eu acho que não pode comprometer o serviço público. Ele é sempre do condo. O atendimento ao público tem que ser, claro, levado em consideração, tem que ser primordial. O principal tem que ser o paciente. Se estiver comprometendo o atendimento, eu sou a favor da proibição. Bom, então está aí as visões a esse respeito. Não tivemos ninguém se posicionando aqui sobre esse assunto. Não chegou ninguém para relatar alguma situação parecida. Então, fica aqui o registro aos gestores da UPA, das UPAs, das demais unidades, que batam uma conversa ali e estabeleçam critérios, estabeleçam regras. Não necessariamente um controle, mas um combinado ali com os funcionários para que o paciente não seja sacrificado frente a qualquer distração como essa que a gente aponta aqui. Então, vamos lá.